Aconteceu na quarta-feira de 28 de dezembro de 2022 a abertura dos Jogos Estudantis das Escolas Municipais de Alenquer, Estado do Pará, no ginásio poliesportivo Otávio Proença de Moraes. Hoje nós estamos aqui no dia 28 com a abertura dos Jogos Estudantis do município de Alenquer. É importante esse evento porque nós estávamos há dois anos sem realizá-lo. O pós-pandemia está sendo bem dificultoso, mas a gente está conseguindo então realizar. A importância dos Jogos hoje é integrar todas as escolas da rede municipal num ato de confraternização, respeito mútuo com todos os atletas, porque esporte para nós é educação, é sabedoria e é também saúde. Porque os nossos atletas vêm para cá transbordando adrenalina e no intuito sempre de ganhar. Infelizmente a gente só vai ter um ganhador que vença o melhor. E de acordo com isso a gente vai estar fazendo, se Deus quiser, o encerramento dos Jogos Estudantis do município de Alenquer. É a primeira vez que os Jogos acontecem na cidade desde o início da pandemia de Covid-19. Na abertura dos Jogos compareceram 13 escolas que apresentaram as suas delegações, fazendo parte também de todo o cerimonial. Os Jogos Estudantis vêm celebrar o momento que a educação e o município de Alenquer passam. É um momento histórico, na qual a gente celebra, junto aqui com os jovens atletas, o momento que a Prefeitura de Alenquer, através da Secretaria de Educação, faz vários investimentos na área da educação. Inclusive com a construção de algumas quadras para a prática de esporte. Eu quero parabenizar a secretária, parabenizar todos os pais, alunos, todos aqueles da área da educação que fazem parte hoje desse evento. Dizer que nós estamos empenhados cada vez mais para melhorar a educação do nosso município e, claro, a prática de esporte é uma prática saudável e causa interação entre esses alunos. Várias modalidades estão sendo praticadas entre crianças e adolescentes até o dia 30 de dezembro. Os Jogos Estudantis encerrarão o ano letivo de 2022.